Olá, estamos no município de Viguaçu, Santa Catarina, e hoje vamos falar sobre a alface grasina. A alface grasina é a primeira cultivar de alface crespa para campo aberto da Bejo, desenvolvida no Brasil para o mercado brasileiro. A grasina é uma alface crespa rústica de excelente sanidade e muito bem adaptada ao clima tropical. Tem como características de plantas grandes, de coloração verde intensa brilhante, com alto rendimento e produtividade. Possui um ciclo de aproximadamente 35 a 45 dias após o transplante, dependendo da região. Nos diversos ensaios distribuídos nas principais polos produtores do país, foi notado uma boa tolerância ao penduamento precoce e a queima de borne, o chip burn. A alface grasina pertencem ao grupo de cultivares com resistência completa a todas as raças de miúdeos descritas, presente em todas as nossas mais recentes cultivares da Bejo. Como nunca paramos de estudar a natureza, estamos testando novas variedades para o Brasil. Quer saber mais sobre a Bejo em nossas cultivares? Siga nossas redes sociais! Tchau! Tchau!